Conversa com o meu povo, é a oportunidade que Deus nos concede de procurar juntos o sentido das coisas de nossa vida à luz da fé. Aprendemos juntos, você e eu, a sua família junto com o bispo, nós queremos crescer juntos, aprofundar aquilo que sabemos a respeito da fé. Hoje começamos com um texto escrito por Santo Antônio, um santo que é de grande devoção popular e que celebramos amanhã. Num de seus discursos, diz Santo Antônio, a grande origem de tudo, como ensina Santo Agostinho, é o Pai, de onde provém todas as coisas e de onde procede o Filho e o Espírito Santo. A beleza perfeitíssima é o Filho, que é a verdade do Pai e em tudo igual ao Pai. A beatíssima alegria e o bem maior que existe é o Espírito Santo, que é o dom recíproco do mútuo amor entre o Pai e o Filho. Santo Antônio, doutor evangélico, um grande pregador que fundamentava todos os seus ensinamentos na Palavra de Deus. Trazia o Evangelho em seu coração, com muito amor, em sua mente com muita sabedoria e em sua vida com o testemunho que oferecia. A sua teologia, os seus ensinamentos, todos tinham esta beleza. Tudo devia ser uma expressão daquele amor eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Antônio, um santo universal. Aqui no Brasil, ele chegou a ser condecorado com honras militares, no Rio de Janeiro e na Bahia. Inclusive, no lugar Santo Antônio, ou o local no qual se cultivava a sua devoção, ganhava um soldo como oficial. Santo Antônio, onde a pregação do Evangelho chegou e onde os franciscanos chegaram. Também, pessoas de outras religiões, como os budistas, os muçulmanos ou outros cristãos, como os ortodoxos, por todo lado, se criou e se espalhou uma grande devoção a Santo Antônio. Onde chegou a fé cristã, este homem, que acolheu plenamente o dom de Deus e manifestou isso com o poder da sua pregação e o dom dos milagres, que lhe foi concedido de uma forma toda especial, ali entrou a grande admiração. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1195, morreu em 1231, com apenas 36 anos. Sua presença e seu amor foram ao encontro de várias necessidades humanas. Considerá-lo padroeiro dos casamentos é por ele ter ajudado no dote e também por ter acompanhado várias situações de famílias, pacificando relacionamentos conjugais. Por causa disso, Santo Antônio se tornou procurado por causa do casamento e o dia dos namorados que se celebra hoje é escolhido exatamente por ser véspera de Santo Antônio, que ficou com fama de Santo Antônio casamenteiro. Quem é este jovem, Santo Antônio, de nome de batismo? Era Fernando Taveira de Bulhões, nasceu em 1195, desde pequeno aprendeu as coisas essenciais, a leitura, a oração, a oração era com os salmos, aprendeu a ler e a escrever para cantar na igreja, nas funções religiosas, cantava em latim, aprendeu muito esta língua e depois de algum tempo foi aprendendo outras coisas, a gramática, a retórica, a música, a aritmética. Com 15 anos, ele entrou no mosteiro dos frades agostinianos. Descobriu a beleza da vida religiosa, descobriu ali o sonho de Santo Agostinho, que os religiosos vivessem como um só coração e uma só alma. Depois de algum tempo, percebeu que os seus familiares o visitavam demais. Conseguiu que fosse transferido para um outro convento, o convento da Santa Cruz, em Coimbra, onde sentia que podia se dedicar mais à oração, à pregação da Palavra de Deus e ao conhecimento das coisas de Deus. Dedicou-se então ao estudo e à oração, lendo e meditando a Sagrada Escritura, era a forma de ensinar teologia, conferindo isso com os escritos dos padres da igreja e especialmente Santo Agostinho, o pai da sua ordem religiosa. Ali, ele procurava saciar a sua sede de sabedoria, ao mesmo tempo encontrou muitas dificuldades. A convivência entre os religiosos da sua ordem não era aquilo que ele esperava, tanto que o próprio convento onde ele morou acabou sendo fechado por causa de muito escândalo que ali acontecia. Passa algum tempo e Santo Antônio toma conhecimento dos franciscanos, conheceu os frades de São Francisco. Eles moravam no Cenóbio, uma pessoa me perguntou nesses dias o que quer dizer Cenóbio, Cenóbio quer dizer lugar de vida comum, o Cenóbio de Santo Antão das Oliveiras. Encantou-se com aquela realidade, depois chegaram corpos de missionários franciscanos que morreram mártires no Marrocos, ele viu chegarem aqueles corpos dos frades e ficou impressionadíssimo, nasceu dentro do seu coração um fogo imenso, desejo de dar a sua vida por Jesus, desejo de pregar o Evangelho com muita simplicidade. Resultado, com as devidas licenças, depois de algum tempo, em 1220, Santo Antônio entrou para a ordem dos franciscanos. E ali, ele descobriu cada vez mais a pérola preciosa, ser um coração só, uma alma só, aquilo que ele sonhava desde jovem. Ele tinha uma grande bagagem cultural, mas o mais importante que desenvolveu em seu coração era o sentido da humildade. E aí, ele pede para ir à África, queria trabalhar em regiões missionárias, queria evangelizar nas terras onde moravam os muçulmanos e tinha até a esperança que essa aventura terminasse com o martírio. Chegado ao seu destino, o clima, as condições não foram favoráveis à sua saúde. O resultado, teve que tomar um navio de volta. Só que esse navio acabou indo para a Sicília, para as costas da Itália, e ali ele permaneceu. Tendo chegado à Itália, o seu desejo foi logo conhecer São Francisco. Ficou encantado com a humildade de São Francisco. Muitas vezes, ele viu o fundador ajoelhado ou assentado aos pés de Frei Elias, que São Francisco considerava mais inteligente, mais cheio de conhecimentos. E assim, Santo Antônio sabia o português, a sua língua de origem, sabia o latim, mas não estava em pleno conhecimento da língua italiana, da região onde ele se encontrava. Resultado, foi colocado para celebrar a Santa Missa num convento, era muito novo, um fradezinho de fora, ele assegurava a celebração da Santa Missa, e começou a trabalhar também como cozinheiro do convento. E ali, oração, seriedade na sua vida de consagrado a Deus. Aconteceu então um fato curioso, em 1222. A festa da ordenação sacerdotal de alguns frades, e não se encontrava uma pessoa para fazer a pregação naquela grande festa. E o superior do seu convento, não sabendo o que fazer, pensou naquele fradezinho tão novo. Nós diríamos hoje, vamos ver o que vai dar isso. Ele fez a pregação naquela Santa Missa, quando ele abriu a boca, foi uma grande revelação. Resultado, é que aquele que vinha de longe, depois São Francisco ficou sabendo de tudo, e lhe deu a licença para ensinar teologia. Escreveu-lhe um bilhete assim, Alfredo Antônio, eu tenho muito gosto que tu ensines a Sagrada Teologia aos frades, desde que tal ocupação não apague em teu coração o espírito da santa oração e da devoção, como está escrito em nossa regra. e assim fez, pregou a palavra de Deus, pacificou situações difíceis, o dom dos milagres, a pregação tanto na Itália, depois na França, andava para todos os lados, simplicidade, profundidade, vida de oração. Mas a saúde era muito frágil. Aos 36 anos, Santo Antônio é chamado para junto de Deus. Você pode viver pouco ou muito, 36, 62, 80, 100, 40, não sei, o tempo que vivermos seja muito bem vivido. com seriedade, como pessoas humanas e como cristãos, chamados por Deus a dar testemunho da fé que nós professamos. Fique conosco, porque daqui a pouco estamos de volta. É a nossa TV Nazaré que estabelece este contato do bispo com o seu povo. É muito importante que as coisas venham dos diversos lados. Quando você manda suas perguntas, pode mandar gravado por nós, para nós, pode mandar pela internet, pode gravar quando os nossos, nossa equipe está aí nas paróquias, um evento da arquidiocese. Eu quero primeiro responder a uma pergunta que foi mandada por Charles Silva Barra. Quero pedir uma ajuda, um esclarecimento de uma dúvida que tem em relação ao seguinte, se eu devo participar do momento da Eucaristia na Missa, mesmo não sendo casado com a minha companheira, com quem vivo há 18 anos numa união estável. Charles, eu agradeço a sua pergunta. Assuntos semelhantes já foram tratados aqui em outras ocasiões, mas é sempre bom esclarecer. Para que a pessoa que vive com uma companheira possa participar plenamente de todos os sacramentos da vida da igreja, significa confessar-se, receber a absolvição e comungar, é necessário que esteja numa situação regularizada na vida da igreja. O caso que você descreve é claro que pede à pessoa e à sua consciência vê-se que ela é bem formada porque mostra que nem é o caso de se aproximar da Sagrada Comunhão. Porque uma situação não é regularizada. Quer dizer que nós vamos julgar a vocês dois, condená-los? Deus tem os seus caminhos pela vida fora de uma pessoa. Você colocou união estável? certamente isso significa fidelidade. E é muito bom que seja dessa forma ainda que nós saibamos que a situação não é aquela desejável. Ora, neste quadro participar da vida da paróquia, participar da vida da igreja, o que não acontece é a participação na Sagrada Comunhão. não se trata de uma exclusão, mas se trata do caminho normal, comum que a igreja tem para as pessoas viverem uma união de um homem e de uma mulher. Portanto, o não se aproximar da Sagrada Comunhão não quer dizer exclusão da vida da igreja. Gosto até de dizer que nós podemos ter a comunhão eucarística, podemos alimentar-nos da palavra de Deus e da caridade. Das três que eu chamo três comunhões, não lhe é possível ir à sua companheira apenas uma delas, as outras duas sim. E Deus tem os caminhos que só Ele sabe para que a graça de Deus aconteça na vida de tantas pessoas. Eu agradeço a sua pergunta porque ela corresponde à interrogação de muitas outras pessoas. Por falar nisso, eu recebi de uma pessoa uma cópia de uma observação que apareceu em um determinado calendário. Alguém perguntou e quem respondia era até um sacerdote que não é daqui, um calendário impresso em outros lugares, perguntando sobre bênçãos para pessoas que não estão em situação irregular. Já o Papa João Paulo II e a igreja retomou várias vezes esta orientação. Não é correto e não se pode fazer porque a resposta que estava nesse calendário era errada mesmo sendo um padre que escreveu mas o padre errou e se alguém leu isso aí saiba que está errada a resposta dele dizendo que particularmente se pode dar uma bênção para uma união irregular. Não é verdade. Não é esta a orientação da igreja. Se eu como bispo ou um sacerdote ou um diácono ou um teólogo ou não sei o que for viéssemos a dar uma orientação dessa forma nós estaríamos errando. eu não posso diminuir a verdade para agradar um amigo ou uma amiga. Não posso fazer isso. Por isso se porventura tiver acontecido bênçãos ou situações semelhantes de pessoas que não podem receber o sacramento do matrimônio saibam as pessoas envolvidas ou este eventual ministro não é católico e infelizmente há grupos religiosos por aí que vou usar uma expressão terrível que batizam até toco de pau e fazem celebrações que são falsificações de matrimônio ou de outras coisas ou essa pessoa não é da igreja católica católico é católico apostólico romano segue a orientação do ascibispo de Belém as outras joiceses põe aí o nome do seu bispo e a orientação do santo padre o papa Bento XVI qualquer invenção fora disso está absolutamente distante da orientação da igreja outra coisa que eu devo dizer a vocês aconteceu recentemente que um sacerdote que já está afastado do ministério suspenso de ordens pela sua ordem religiosa e já com o decreto de exclusão do estado clerical então não pode exercer o ministério andou assistindo e abençoando um matrimônio num clube importante da cidade com delicadeza mas eu mandei através de pessoas conhecidas um recadinho para o casal que entre aspas se casou naquele clube dizem olha tomem consciência que não estão casados se queriam só a cerimônia essa pessoa fez a cerimônia incorrendo em grave erro porque está suspenso de todas as ordens não é um sacerdote da nossa arquidiocese é de uma ordem religiosa e esta pessoa recebeu o decreto que o exclui do ministério sacerdotal já há alguns anos e no entanto as pessoas acabam enganadas com essas coisas digo isso em nome da verdade e para o crescimento da nossa fé porque eu não posso permitir que as pessoas sejam enganadas como também não quero que ninguém da igreja católica engane os outros tais celebrações são absolutamente nulas guardem uma coisa a arquidiocese de Belém a igreja católica em Belém para os casamentos só podemos celebrá-los no templo nas igrejas podem os jornais podem as colunas sociais podem tantas opiniões reclamarem mas esta é a orientação da igreja não só da arquidiocese de Belém mas há uma unidade muito grande entre os bispos na igreja católica do Brasil católica apostólica romana e esta é a orientação não damos licenças para casamentos em clubes para casamentos em salões de recepção em chacras em sítios etc não podemos fazer isso existem exceções não uma exceção que pode acontecer há pouco tempo um sacerdote abençoa um casamento onde o esposo e a esposa ele no leito de enfermo queriam santificar o seu matrimônio porque já viviam juntos há mais de 40 anos e não tinham se casado a graça de Deus tocou no coração então aí você vai entender que nesse caso é claro que o bispo dá licença porque o casamento foi ali no leito de um enfermo e a esposa ali os dois ficaram felizes e ele depois de alguns dias foi para junto de nosso senhor com a sua situação regularizada muito obrigado por essa pergunta que me ajudou a tratar desses assuntos Nilza Pacheco de Cuaracy diz assim às vezes não me sinto preparada para a comunhão toda missa devemos comungar é claro que o ideal é comungar em todas as santas missas para tanto é bom que a gente se prepare sempre quando você tem alguma situação de pecado existe o sacramento da penitência então buscar o sacramento da penitência e é importante que nós façamos isso periodicamente a norma da igreja diz que tem que se confessar pelo menos uma vez por ano mas não é que só pode confessar uma vez por ano pode confessar muitas outras vezes eu procuro me confessar a cada mês e sinto que é uma exigência de consciência para mim portanto preparar-se bem ao invés de dizer assim ah eu não vou comungar porque eu não estou preparado então tem um jeito de se preparar e prepare-se bem é claro participar bem da Santa Missa fazer as orações que preparem a comunhão tudo isso ajuda a pessoa a crescer e a estar sempre pronta e sempre preparada para receber a Sagrada Comunhão amanhã é dia de Santo Antônio e hoje é dia dos namorados eu tenho feito uma uma propaganda propaganda do matrimônio e para fazer propaganda do matrimônio eu tenho que fazer propaganda do namoro eu gostaria que as pessoas redescobrissem o namoro você está me entendendo namoro é tempo de convivência de encantamento de conhecimento alguém pode dizer o senhor está atrasado na sua orientação não eu estou sendo provocante positivamente provocante para dizer você rapaz moça aprenda a namorar de novo viu porque aquilo que anda por aí não é muito namoro não e você me entende quero mandar a minha bênção meu abraço para todos os namorados e que a intercessão de Santo Antônio ajude a todos a sentirem esse valor esse gosto de preparação para o sacramento do matrimônio abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Filho